Completando dois anos de idade, a Central Barbearia hoje, fazendo mais um aniversário, né, em comemoração, quem tá ao meu lado aqui é o autor deste grande empreendimento aqui no município de Canaã dos Carajás. Conta pra gente como é que foi esse processo pra colocar uma barbearia, que inclusive foi destaque no ano de 2021. Então, muita luta, muita dedicação. Eu só quero agradecer aos meus companheiros de trabalho aqui. A gente tem se dedicado ao máximo. Nós estamos muito felizes também por ser destaque deste ano. E a gratidão é a equipe e a clientela que tem dado suporte, né, nossos clientes são fidelizados aqui. E a gente tá aniversariando hoje, fazendo dois anos aqui, neste ponto. E o que nos resta é só agradecer mesmo. Toma! 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 Nossa, tá?